Oi gente, olha eu aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu adoro, são de coisas engraçadas da Rami. Gente, são muitas coisas, eu não vou poder contar todas, mas vou contar algumas coisas. Uma das minhas coisas engraçadas, a primeira foi no mercado. Eu não sei nem se é engraçada ou se é atrapalhada, são as duas juntas, misturadas. Lá fui eu, peguei o carrinho e tal, cheguei no caixa, comecei a passar e falei, gente, mas eu não comprei isso. Aí outra coisa foi, mas eu não comprei isso. Gente, eu não era o meu carrinho, eu troquei, eu larguei o meu, peguei de uma pessoa que eu não sabia quem era. E a mulher estava desesperada, tá vendo? Onde estava o carrinho dela, eu pedi desculpa e tal. Essa foi uma das coisas engraçada ou atrapalhada, não sei. As duas coisas juntas. Batida do carro, gente. Eu fui com, mãe, eu preciso ir no tabuão porque eu preciso ir no banco e uma chuva, uma chuva, uma chuva. Foi a primeira batida que eu dei no carro. Parei no estacionamento, aquela chuva, o Lu desceu, foi pro banco. Aí ele voltou, quando ele voltou, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva. Vambora, vambora. Pedei e dei ré, me criou do ré, gente. Pá! Bati, falei, gente, batia onde? Tinha nada no meu carro, não consegui enxergar nada. Gente, bati numa Kombi, de um cara, que trabalhava numa firma e tal, e desci com o guarda-chuva. Moço, pelo amor de Deus, desculpa, não vi você. Ele voltou. Moço falou, não. Aí ligou pra firma, falou, ah, tem uma louca. Ele deve ter falado, tem uma louca aqui que bateu. Deve ter dito, né? Eu me escutei. Ele falou, não, minha senhora, tudo bem. Tá tudo certo. Bora, bora. Entrei no carro, dei ré outra vez, pum! Gente, vocês não acreditam? Eu bati duas vezes no mesmo carro, que eu disse que o cara não tinha ido embora, e o cara não tinha ido embora. Bom, o cara deve ter dito, essa maluca, deixa eu ir embora, porque você não vai ter mais pancada. Até hoje, meu carro tá amassado, que eu não me dei a arrumar. Gente, não é engraçado? Não é uma doida? Eu fui morar de mudança pra Taubaté. E nessa mudança, eu aluguei uma casa, só que a casa precisava de reforma. Então eu ia pra casa, pra ver os pedreiros, como é que estavam, se estavam fazendo direito, se não estavam direito. Falou, aqui não tá bom, aqui não tá bom, isso não tá bom. De repente, o cara vira pra mim e falou assim, a senhora tem piruzinho. Gente, aquilo caiu em mim, falei, puta merda. Esse cara tá pensando que eu sou homem. Perguntar pra mim se eu tenho piruzinho. Nossa, eu falei, escuta aqui, moça. O senhor tá pensando o que de mim? Ele falou, não, eu só quero saber se o senhor tem piruzinho. Eu falei, moça, eu não tenho piruzinho. O piruzinho, gente, nada mais era do que era carrinho de mão. Lá, chama piruzinho, aqui é carrinho de mão. E eu achava que o cara tava tirando sarro da minha cara. Foi muito engraçado. Depois disso, né, ele pediu desculpa, tal. Mas olha, foi assim, uma coisa engraçada, atrapalhada. O que mais? Ah, no aeroporto de Buenos Aires. Gente, essa é do aeroporto de Buenos Aires. Aí lá tô eu, o Lu, né, vamos pra Buenos Aires, vamos passando. Quando chega no aeroporto, passa as malas, passa isso, passa aquilo. Quando chegou na hora de passar, a moça virou, me deu uma... Hum... Como é que fala? Não sei, um negócio pra pôr no pé. Uma sapatilha de... Eu peguei e falei, a senhora passa, vai ali naquele cantinho e põe o negócio. Eu, eu cá com meus botões, falei, gente, o povo aqui tem medo de vírus, de bactéria, entendeu? Vai ver que meus sapatos, eles tão protegendo o sapato. Peguei o sapatinho e enfaixei meu sapato com o sapatinho. Gente, vocês não têm noção. O aeroporto parou pra rir. A mulher ri, é porque ri. E eles assim, pronto. Eu falei, minha senhora, a senhora tem que tirar o sapato, colocar a meia, porque nós queremos passar o sapato. Eu tenho... Eu sou muito elétrica, agitada, e tudo eu quero ver, eu não tenho... Eu quero cuidar de tudo. Aí eu achei que a caixa d'água aqui em casa tava com problema. E... Pra entrar no soto, pra ver a caixa d'água, eu coloquei uma escada, e... Só que ela não dava até o soto. Eu dei um impulso e fui. É um... Uma janelinha assim, pequenininha. Fui lá, vi a caixa d'água, papapá. Gente, pra eu descer, fala pra mim, se eu conseguia descer, mas nem morta. Ninguém pra me ajudar. Aí eu... O Jean, que é meu irmão caçula, ficou apavorado, ele não sabia o que fazia. Eu entalada lá, não sabia descer, não sei o quê. E o bombeiro aqui perto, ele foi lá no bombeiro. Gente, eu passei uma vergonha. Uma vergonha. O bombeiro teve que me tirar do telhado, e ainda olhar pra mim e falar assim, minha senhora, o que que a senhora foi fazer com essa idade aí em cima? Fui ver a caixa d'água. Ele falou, mas a senhora não pode. Uma vez 65 anos, subi no telhado, querei fazer tudo. É, eu sempre usei lente de contato, de... lente de grau, óculos. Só que, um dos lados da lente, ela tava meia frouxa. E eu tava fazendo arroz, lá, numa boa. Temperando, coloquei azeite, coloquei o arroz, coloquei a água. Aí, quando eu olho assim, me deu uma tontura. Aí, eu falei, gente, eu não tô legal. Eu acho que eu não tô bem. Eu tô me sentindo muito tonta. Aí, olharam pra mim e falaram, mas você tá sem uma lente do óculos. Essa lente aqui, tinha caído dentro da panela do arroz, gente. Cês acreditam que eu não... Só foi descobrir... Aí, eu procurei, revirei a casa inteira, onde tá a lente, cadê a lente? Onde tá a lente? Não achava a lente. Na hora do almoço, a hora que foram almoçar, aonde estava a lente? Dentro da panela de arroz. Pensem se essa criatura é normal. Quando eu fui pra Buenos Aires com o Luiz Fernando, eu fiz amizade com umas lindas, lindas, eu amo, amo, amo de paixão, até hoje. Nós tivemos amizade no hotel com umas senhorinhas maravilhosas de Ribeiro Preto. Aí, elas falaram assim, ah, eu acho que eu vou com vocês, se vocês compram. Eu falei, ah, tudo bem, vamos junto. Eu e o Lu. Ah, vamos nós. E anda, e anda, e anda, porque Buenos Aires tem que andar, 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 andar. Vamos pegar um táxi pra vir embora, vamos pegar um táxi pra vir embora. Éramos cinco pessoas. E parar, nada de táxi. Fazia sinal, nada de táxi. De repente, parou um táxi. Eu falei, olha, é nosso. Aí eu peguei, peguei as minhas amiguinhas, fui dentro do carro, eu, aí o, o taxista olhou, falou assim, mas, como é que é o nome do senhor? Falou. Aí eu olhou, falou Lu, ele falou, não, eu tô esperando um senhor que encomendou esse, esse táxi, toca tirar todo mundo, achando que, gente, foi muito, mas eu chorei de que, chorei de que. Essas minhas atrapalhadas, gente, é muito, muito divertida. Gente, eu vou contar da máquina de lavar. Um belo dia, tô eu aqui em casa, pus a roupa pra lavar. Acabou a luz, era umas cinco, seis horas da tarde, acabou a luz, tinha mais luz. Aí eu peguei o povo, falei, gente, acabou a luz, vamos jantar fora, vamos na pizzaria. Nós fomos nós pra pizzaria, né, jantar. Quando a gente voltou, a luz já tinha voltado, normal. Eu entrei em casa, escutei um barulho. Falei, Jesus, tem gente, tem ladrão aqui. Tem ladrão. Peguei o telefone e liguei pra polícia rodoviária, pra polícia civil. Gente, tem ladrão aqui em casa. Aí chegaram e falaram, você não sai de dentro de casa, vocês estão, não saiam daí. Gente, chegaram aqui em casa, com um holofote enorme, e me olharam tudo, e subiram no muro. O ladrão, qual não foi a surpresa? Aí chegaram os bombeiros, com esse marido. O ladrão é só a máquina de louvar. Opa, que tá fazendo barulho. Gente, quando é o seguinte, acabou a luz, a máquina desligou, eu não sei. Eu chamei todo mundo, tomei o maior mico do mundo. E a máquina, na hora que envoltou a luz, ela começou a funcionar, e eu achei que tinha gente no quintal. Acreditem. Que eu acho muito interessante, que todo mundo conte essas coisas engraçadas, que todo mundo deve ter coisa engraçada pra contar. Entendeu? Eu tenho muitas outras, mas esse vídeo vai ficar muito grande. E eu sou muito atrapalhada, gente. Muito. Bom, gente, aqui eu vou me despedindo de vocês. Quero que... Deixar um grande beijo a todos. Obrigada por tudo. A força que estão me dando. O incentivo pra eu continuar. Eu sou essa pessoa, sim. Eu sou espontânea. Eu não tô ainda acostumada com câmera. Mas devagarinho eu chego lá. Então, um beijo a todos. Se gostarem, por favor, curtam, se inscrevam no meu canal. Beijo. Tchau, tchau, tchau.